e fala galera olha quem tá de volta na área aí negão aqui o seu negão e depois de muitos pedidos aí o imperador do mundo voltou eu vou tá fazendo a abertura aí eu não deixar os meus faz 100 milhões de inscritos no canal aí abandonado então a gente tá na fusão aqui eu vou fazer do a mãos mãe sei lá eu sei que ele tem um primo no a gente guarde ó ele aí ó então que que eu vou fazer e é tá rolando um lendário esse uns sagrados eu não fiz abertura ontem ontem era no meu anciões então guardei hoje sábado dia 9 de março para trazer a fusão as aberturas aqui para você para trazer as aberturas aqui então bora lá e quem que tá na pul do sumo E aí e ninguém mais ninguém menos do que por que os alílios e vocês devem já ter visto aí na minha conta que eu tenho uma certo errado porque eu acabei tirando a segunda limita tô montando ela aqui tá bravo tá bravo tá bravo pra montar sem prato então eu quero a terceira na cara de pau mesmo é boa para arena tag é mais que que acontece o cara eu já abri o meu do vazio aqui também porque um árbitro seria excelente excelente também para a pena pegar um e agora disse que a neirei nem precisa falar aquele dele são então no começo abrindo aqui o movimento do vazio bom boa vocês pediram vocês vão tá bom então vem com o pai então e nada eu tava meio que gostando não tava postando vídeo porque cara me batendo de pressão tão grande no vídeo que eu tava gravando eu nem postei lá dos 70 fragmentos do vazio eu não tirei nada eu não tirei nada só um canibó e sim só um canibó e aqui velho eu tô dentro do caminho tá sendo mesmo entendeu tá sendo mesmo e é complicado e nem um épicozinho vai salvar voz de uma praga velho vai virar tudo isso daí ó aproveitar a fusão tem que ver o lado bom das coisas e é vamos porque interessa agora e vai vir Lilita não vai não eu não sei qual que é meu pítio e eu sei que meu último lendário que eu tirei foi morto ou matado mas não lembro quanto eu acho que não tem certeza não sei que eu abri mais de 10 os fragmentos sagrados e tipo assim vamos ver tava tendo a abertura do pessoal hoje nos grupo cara namorando dá medo dá medo porque cada é cada lendário ruim os cara tava tirando mas teve um acho que foi até do meu plano que ela tirou a Lilita e o fôlei o fôlei meu é enfeite de cópia é mas a minha família e para aumentar mais o suspenso vamos abrir esse mês porque quando eu marquei ela já pensou se ela vem no mídia é isso aí que vem ó é claro os primeiros sonhos entendeu vamos só dar uma olhadinha aqui ó vamos dar uma olhada aqui e dos bárbaros aqui né bárbaras e essa mulher não vai vir nem ferrando e ela não vai não tá valuda não não quer brincar comigo nem paga eu não pago e olha lá aqui não interessa ninguém um outro um outro é um outro pode ser o outro e aí o outro também eu tirei o ó e aqui só escondagem quando tiver fusão dele arrependimento e aí eu tirei aqui se não é que quer que o zé das conchas aqui o outro aqui ó eu tirei também vocês não viram nada disso eu tava viajando tava Dubai eu tô tô em Dubai e eu tô enrolando né eu não sofreu aqui mesmo vou só pegar aqui ó um e vai dar o outro vou tentar mais um já avisei que vai dar merda isso não tá lá na capa do correio é um milhão o que eu tá mais um aqui o melhor que você pode ficar abrindo na brinca não ganhada não né você ganha isso aí ó o cara ainda acreditável vem a fute vambora então o pau na máquina aí o que seja o que Deus quiser vem ali 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 o futebol de 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 futebol vambora o primo do Dracomor o Drake vambora clara vambora clara eles estão indo por ali é tudo futebol de futebol de futebol de futebol olha lá achei que vim o gorgorabi ontem tirou um gorgorabi nos ancião marcando a Hugo e hoje ele veio também tem uma futebol de futebol tem umas 5 facadas no meu peito já foram 5 facadas no seu peito 6 fragmentos e nada que agora agora ficarem junto de novo cara o surto ou por furador o que? lá está furando o coração vambora gente É, buscador Tem muita gente que quer ele Vai virar fute Vai, dificilmente O que está aí que não virar fute Hum, olha lá, caralho Meu contra-ataque Cinco anos Vai fazer no final do ano Cinco anos jogando essa merda Eu comecei a jogar três dias depois do lançamento Meu celular vibrando na janela Acabou dentro de um balde d'água Acredite se quiser Acabou dentro de um balde d'água Aí eu arrumei um outro celular Mas o celular pegava fogo pra rodar o resto Então eu fiquei sem jogar Até comprar um outro celular pra mim Mentira, que eu peguei o da minha mãe Que ela trocou de celular Pra não comprar nada, o desconto é bem maior Entendeu? Um Moto Play 6 Nossa, que bosta Mas tá aí Meu contra-ataque Vai pro copo Chegou Puta que pariu É a Flare destruindo Puta que pariu Puta que pariu Tá aí Minha terceira Lili Tu Caralho Pô, eu falei que ela ia vir Eu falei Claro, eu te amo Nunca duvidei Eu nunca duvidei de você Claro Pô, porra Ali, mandou a gigante Nunca fui tão longe No evento Assim não Então, cara Precisava pegar esse livro Ah Eu fiz a fusão Já da Mítica A segunda Lili Tá vendo? Tá vendo? Liagem foi fora, cara Dubai Consome muito tempo Sua vida Então Tá aí A parte Sua coisa Dois livros Um franginho Aqui E eu tenho Seis mil Ah, cara Eu vou Problema também Eu queria pegar Aqui o frango Ali, cara Se eu abrir Mais um Eu vou pra Seis mil E setecentos É isso Seis mil E setecentos Tô bobo Ó, mano Ó, aí Não sou Você ganhou Talilito, cara Tipo assim Olha lá Foi Olha só O lendário extra Certo A barrinha Não encheu ali É verdade Uma quarta Lili Nem sonho Falei? Falei assim, né Fazer esse vinho Só pra tá assim Não Seu sonho vai ser realizado Abri mais esse aqui Ele tem compensa, né Será lendário Tem que fazer semana que vem também Pega uns dez sagrados Durante a semana Vamos lá Vamos ver aqui Isso mesmo Vou pegar mais Cara, eu vou sentar É verde na orelha Dessa merda Aqui, cara Pra Pra completar Vou mesmo Abrir pagamento Verde Igual um doido Nunca pego livro Da Lendário Lá da fusão Lá Do Planamento de campeão Aqui Eu tô com Sendo Pra parte Agora eu falo Fiz a Sua mulher Aí Eu Eu nem me postei Os vídeos Porque, cara Foi só decepção Cara Só decepção Porque eu vou andar Que eu andei Tirando igual Alimento Foi aleatório Foi abrir Mesmo Bobeira Por isso Vocês viram Essa evolução Monstruosa Da minha conta Olha só Olha aqui Como é que Da que Essa que eu tô montando Tem a minha Que eu uso A principal Mesmo Tá lento De uma cataruga Mas essas outras Vezes É rápido Fazê-las rápido Um monstro Quem pode Pode Quem não pode Chupa dedo Galera Valeu E ó Uma dica Se esse vídeo Bater 10 likes Semana que vem Tem mais Tamo junto Um abraço Valeu Galera Tamo junto Tchau